Métodos contraceptivos. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de ciências e a gente traz essa aula por quê? Porque temos dados alarmantes. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, no relatório de 2018, mostrou que o Brasil está com uma taxa de gravidez na adolescência superior, a média, nosso índice está superior a toda a América Latina, o triplo dos Estados Unidos. Isso é assustador. A cada mil meninas nós temos 68,4 bebês, meninas entre 15 a 18 anos. Isso traz um alarme por quê? Nessa faixa etária ainda falta muita base mental, psicológica, física e social para os cuidados com o bebê. Isso vai repercutir em vários aspectos da sociedade. Então a gente precisa falar dos métodos de contracepção. Como evitar essa gravidez? Sem antes falar que estamos falando do início de uma vida sexual. E é necessária muita responsabilidade nessa escolha, desse momento. Não por uma pressão social, por amigos. Afinal, são decisões que podem repercutir na vida. Sempre, sempre, sempre buscando uma orientação de especialista, uma orientação médica de qual método a ser escolhido. Os métodos contraceptivos, a gente divide em quatro grandes grupos. Os métodos hormonais, a utilização dos hormônios de estrogênio, progesterona, os hormônios femininos combinados ou apenas um, de forma a evitar a ovulação, que não haja produção do óvulo. Logo, você não tem esse ovócito maduro que vai originar esse óvulo, então há aí, não há chances dessa gravidez. Ou os métodos de barreira, o método de barreira, especialmente aí, estamos falando de camisinha, de preservativo. Os métodos comportamentais que entram aí na categoria dos menos eficazes e os métodos cirúrgicos, os mais definitivos. Vamos começar, então, falando dos métodos mais eficazes. Começando com a camisinha, que é o único que previne das doenças sexualmente transmissíveis. Então, ele vai ter aí uma função dupla. Há uma distribuição gratuita no Brasil, o acesso é fácil nas redes de farmácia e drogarias, porém, dados mostram que cresce o número de adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis, inclusive com AIDS. Um alerta, ou seja, falta conscientização. O que está acontecendo? Se é um método tão acessível. Um método, então, de barreira, que vai proteger de doenças e de uma gravidez indesejada. A gente avança um pouquinho e fala do DIU. O DIU, que existe a modalidade DIU de cobre, ou o DIU hormonal, também, que tem sido muito utilizado. A proposta dele é feita essa inserção médica. Ele tem um custo um pouco maior. O SUS, ele tem ali uma certa cobertura para a colocação desse método, do DIU, e ele é colocado dentro do útero. E essas extremidades, no caso do DIU de cobre, ele vai liberar um pouquinho desse cobre, causa uma reação um pouquinho inflamatória no corpo, mas vai impedir a passagem desse espermatozoide para encontrar com o ovócito lá na tubo uterina. E o DIU hormonal, ele vai sendo o colo, vai liberando ali, de forma local, esse hormônio aos poucos, evitando, então, a ovulação. É um procedimento feito no ambiente hospitalar e que a manutenção, ela é longa, quatro, cinco anos, que a mulher fica, então, com esse dispositivo de proteção. Aí a gente fala um pouquinho, então, de um outro método de barreira, que é o diafragma. O diafragma, ele deve ser totalmente, seguir toda uma orientação médica, porque não é qualquer um, a medida deve ser respeitada, ele é um material de silicone que deve ser colocado antes da relação sexual, bem antes, e retirado sete, oito horas depois. E é muito comum um uso associado de espermicidas, uma espuma ou um creme colocado para que haja, justamente, a eliminação dos espermatozoides, garantindo, então, uma maior proteção. Também feito sob medida, pessoal, com orientação médica. E aí a gente avança para um método mais definitivo, normalmente, aí, né, o que a gente coloca na categoria dos métodos cirúrgicos. Por quê? Normalmente, a decisão, ela é feita numa idade um pouco mais tardia. A rede pública só permite, dentro de uma série de características, para que a pessoa faça isso gratuitamente. Então, tem que ter uma idade X, uma quantidade de filhos, que são a chamada vasectomia no homem e a laqueadura na mulher. A vasectomia é um processo que é bem mais simples do que a laqueadura. Ela é feita com um pequeno corte no canal deferente, que é um tubinho que vai permitir a passagem dos espermatozoides com destino, aí, para que ele receba as secreções e ele saia do corpo na ejaculação. Se você está um pouco perdido aí nas partes do sistema reprodutor, vale a pena você ir lá e assistir, pesquisa aqui as aulas de sistema reprodutor feminino e masculino, para você se ambientar, né, e saber de onde a gente está falando. Então, a vasectomia, ela não deixa esse homem impotente, ela não compromete a atividade sexual desse homem, apenas vai impedir a passagem dos espermatozoides. Pode ser reversível? Cirurgicamente, sim. Naturalmente, não. E no caso feminino, a laqueadura vai ser um corte nas tubas uterinas. Então, esse ovócito não vai ter condições de se encontrar com os espermatozoides, no caso aí da relação sexual. Pode ser feito de diferentes formas, alguns na hora do parto, até mesmo sem grandes cortes. Porém, a recuperação é um pouco mais lenta. Estamos falando, então, de uma esterilização mais definitiva. E aí, a gente vai para os métodos hormonais. Já citei o DIU hormonal, que tem sido bastante utilizado, com bastante eficácia. E a gente vai para os mais comuns. O mais comum é justamente as pílulas anticoncepcionais. Como eu comentei no início, são feitas com hormônios sintéticos, de bastante similaridade com os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. E você vai ver que há uma infinidade de marcas trabalhando com dosagens diferentes. Alguns com baixa dosagem, dosagem intermediária. Alguns têm mais um dos hormônios, têm mais progesterona. E vão intercalando isso aí. Se eu tenho uma infinidade de composições, também há uma diferença no aceite de mulher para mulher. Então, uma pode usar um, se sentir mal, ter efeitos colaterais mais intensos, o que para outra vai ser absolutamente tranquilo. Então, é necessário uma orientação médica justamente para saber o que fazer aí nessa escolha. Usar um anticoncepcional hormonal de uso contínuo todos os dias, ou usar durante alguns dias e fazer uma pausa, tem que se analisar isso aí. Muitas mulheres reclamam de efeitos colaterais, mas isso também é bem variado. Como qualquer remédio, você vai ler na bula, todos estão sujeitos a efeito colateral. Não tem jeito. E a gente fala bastante da pílula, mas tem outras modalidades. A pílula deve ser tomada com bastante fidelidade, respeitando o horário, respeitando muito o cuidado com o uso de outros remédios. Vários antibióticos cortam o efeito de anticoncepcional. E muita gente não se atém a isso. Existe uma lista de remédios que cortam o efeito de anticoncepcional. Então, você pode ter a tia da prima da vizinha que falou, olha, eu tomava o anticoncepcional e engravidei. É possível que ela não estava fazendo o uso correto. Ou ela usou algum remédio que cortou o efeito. Assim como tomou o remédio, passou mal, vomitou, eu perco o efeito desse remédio. Eu tenho um combo de cuidados necessários. E a gente pode também, aí a possibilidade do uso dos hormônios via adesivos. São adesivos colocados em alguma parte do corpo e vão sendo liberados na pele. Muitas mulheres optam pelo uso das vias hormonais, mas através de injeção. Uma injeção mensal ou até trimestral. Isso tem que ser tomado, uma decisão em conjunto aí com os médicos. E aí a gente vai para a categoria que são os métodos pouco eficazes. Quando a gente fala de métodos pouco eficazes, você vai reparar que dois deles, a tabelinha e o coito interrompido, estão na categoria de métodos comportamentais. Que dependem da decisão da pessoa, das posturas dela para evitar. Logo, isso é bem relativo e vai variar bastante. Começando da tabelinha, que é um método onde se observa o ciclo menstrual e se observa justamente a época da ovulação. Ovulação é a época que esse óvulo, o ovócito, lá na tubulterina, ele é liberado. Muitas mulheres optam por esse método. O que ela faz? Ela vai marcando no calendário quando foi aí seu primeiro dia da menstruação. Então, o meu primeiro dia foi o dia 1, que ela vai marcando no calendário. Dia 1, 2 do ciclo, 3 do ciclo. No dia, que a gente chama do 14º dia, é o dia mais provável para a liberação desse ovócito. A gente chama então, que é um dia fértil. Considera-se alguns dias antes, alguns dias depois, chamado período fértil. Então, muitas mulheres optam por não ter relação nesse período, tendo relação nos outros períodos. Então, ela vai ter que seguir ali o calendário e se manter atenta a isso. Porém, você precisa lembrar que o corpo não é um relógio perfeito. Para algumas mulheres, isso super vai dar certo e para outras, não. Para mulheres mais jovens, 14, 15, 17, 18, muitas vezes o ciclo menstrual ainda está irregular. Então, é completamente furado usar a tabelinha, pois não vai ser possível saber ao certo quando está ocorrendo essa ovulação. Um método comportamental. O coito interrompido seria simplesmente no ato da relação, antes da ejaculação, interromper esse processo. Como depende muito da reação dos envolvidos, o risco é muito grande de uma gravidez, nesse caso. A gente chama de métodos comportamentais. E aí, métodos de emergência, é a chamada pílula do dia seguinte. A pílula seguinte, como o nome diz, é uma emergência, é uma exceção, é uma coisa fora ali da regra. Onde, num caso de uma dúvida, não se sabe ao certo se o método anticoncepcional funcionou, uma possibilidade é usar esse método, uma grande quantidade de hormônios, numa pílula, para impedir, para impedir que ocorra, então, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Alguns dados mostram que muitas mulheres têm usado esses métodos emergenciais de forma rotineira. Isso é absolutamente incorreto. Não é um método de contracepção de rotina. Não é. E, caso já tenha ocorrido o encontro do espermatozoide com o óvulo, essa gravidez, então, deu-se o início, não vai ser mais interrompida. Vale aí o alerta a respeito da chamada pílula do dia seguinte. Tranquilo? Passamos, então, os métodos mais eficazes, os pouco eficazes, dividido, então, nas quatro categorias, e fechamos, então, a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchauzinho! Tchauzinho!